Tamo junto pessoal, iniciando mais uma semana, graças a Deus, de trabalho aqui na nossa roça. E eu já estou com umas mudas aqui da cebolinha da raiz vermelha, ó. Essa aqui, ó, é a legítima da raiz vermelha. Essa daqui eu vou mandar para o nosso seguidor, Fagner Ribeiro. Ele é de Cáceres, lá no Mato Grosso. Fagner, está aqui, ó, suas mudas. Vou colher agora essa quantidade aqui de mudas de roça, que é essa comum que a gente planta aqui, que é cultivada aqui no Alto Tietê, Brasil afora aí também, que eu estou mandando para um monte de gente. Vou tirar essa mesma quantidade e mandar para ele em Cáceres, no Mato Grosso. Você se interessou pela nossa cebolinha ou qualquer outro tipo de coisa que você não acha aí na sua cidade, chama aí no WhatsApp lá, na descrição, na descrição aqui, ó. Está passando o nosso contato, chama no WhatsApp, que a gente arruma aqui para você e manda aonde você precisar, certo? Vamos acompanhar essa nossa linda segunda-feira. Está um calor aqui, rapaz, e não é nem nove horas da manhã, o sol já parece que é o sol de meio-dia. Mas vamos lá, vamos trabalhar e colher esse pedido para ele aí e mostrar aqui um pouquinho também do nosso cultivo que a gente faz aqui. Quem acompanha o meu canal aí sabe que eu mostro a agricultura familiar praticada em roça aqui, ó, no Alto Tietê, Cinturão Verde de São Paulo. E antes de colher eu quero mostrar para vocês aqui, ó, uma plantaçãozinha nova de cebolão. Está vendo? Parece um alho poró, ó. Um canteiro todinho que o seu João plantou do cebolão de roça que eu tenho aqui também, mudas dela para vocês. Eu mando assim, ó, desse jeitinho, ó. Corta as pontas e você planta aí, ó, um por um. Ele vai entorcerar, vai crescer. Hoje você vai ter um cultivo de cebolinha diferente aí na sua horta. Aqui, ó, é a nossa cebolinha fina. Está vendo? Acabou de plantar também, mudas, que a gente tira aqui da própria roça. Ah, Marcos, a roça está limpinha aí. Está aqui, ó, nós usamos o flumezinho também para matar mato na cebolinha. Você consegue controlar a erva daninha aí sem perder a qualidade na sua cebolinha. Aqui já está outra plantaçãozinha de cebolinha fina, que essa daqui já tem um tempinho que ele plantou. Mas, ó, está vendo? Como está limpinho, ó. Aqui, ó. Mas controla a erva daninha com mata-mato flumezinho, que é o plédio agora, né? Que eu mando para o pessoal que precisa aí. Olha o cebolão aqui, ó. Ele vai crescer e vai ficar desse jeito, ó. Está vendo? Desse jeitinho. Aqui não dá muito comércio, mas tem gente que gosta da cebolinha grande. Então, você vai ter um cultivar diferente aí para poder vender para os seus clientes, certo? E aqui do lado, onde está esse mato aqui, não se engane. É onde eu deixo os canteiros para colher as mudas da cebolinha, está vendo? Como é para muda, eu limpo o canteiro e daqui a pouco isso daqui é perigoso passar dois dias sem vir. Os meninos já tiraram tudo aqui e já replantaram, que eu estou vendo do outro lado, lá da roça. Uns canteiros prontinhos para ser plantado. Eu também não posso deixar de mostrar para vocês, ó. Uma toceira, por exemplo. Tirar ela aqui e bater. Limpar a terra. Eu peguei aqui uma toceirinha da cebolinha. Essa é a cebolinha comum aqui que a gente planta na roça aqui. Ó. Dá uma limpada nela. Vamos ver quantas mudinhas tem. Se você... Você vem aqui, ó. Chava todinha ela. Se você for plantar com um taio só, ó. Aqui dá duas mudas. Dois. Três. Aqui, ó. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Uma toceirinha fina que eu peguei aqui dá onze mudas, ó. Onze mudas. Você planta essas onze lá na sua roça. Ela vai entorcerar, vai dar mais onze. Eu dou para você aí quarenta dias. Aí você já vai estar com pelo menos uns cinco canteirinhos plantados aí. Dessa cebolinha aqui eu mando para vocês, tá vendo? Se a toceira for maior, igual essa aqui, ó. Aparentemente, essa toceira está maior. Deixa eu colocar essa aqui no canto, ó. Vamos lá. Essa aqui parece ser maiorzinha. Vamos ver quantas mudas a gente consegue tirar dessa daqui, ó. Abre ela no meio, tirar um pouquinho a terra. Eu mando até com essa terrinha aqui, porque eu não lavo ela antes de mandar, né. Ó, uma. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Tá vendo? Essa daqui já deu uma toceira com quatorze mudas. Aí você mistura com essa aqui que deu onze. Tá aqui, ó. Vinte e cinco mudas numa toceirinha dessa, ó. Eu vou mandar para ele. Como ele pediu, são três maços que ele pagou. Vai ser um maço e meio dessa comum e um maço e meio da raiz vermelha que eu mostrei para vocês no começo do vídeo. Eu vou pegar mais dois desse aqui, ó. Para inteirar um maço e meio para mandar para ele. São vinte e cinco mudas. Ele vai estar com cinquenta, setenta e cinco mudas em média. Eu vou mandar para esse cliente lá do Mato Grosso. Aí, Fagner. Tá aqui a sua cebolinha. Vai ter um cultivar diferente aí também. E aí também para o pessoal que se interessar no nosso produto também mata-mato, adubo folhado e tudo o que você precisar. E semente também que eu tenho e mando para vocês. Vocês podem me procurar que dá para mandar tudo no mesmo frete. Ah, Max, aqui é longe. O frete é caro e tal. Então, pede umas coisinhas a mais que aí para compensar no frete, ó. É uma boa ideia. E também, é o que eu falo. Por exemplo, você vai usar o flumizinho aí. Flumizinho você vai gastar no máximo seis ml em cada bomba de vinte litros. Pô, seis ml para um litro. Você vai ter flumizinho durante muito tempo. Ah, Max, o flumizinho é caro. Junta aí uns três agricultores da sua região. Compra junto. Eu mando para vocês. Chega aí, vocês dividem aí, ó. Vai dar aí, sei lá, trezentos e cinquenta ml para cada um. Pô, trezentos e cinquenta ml. Para você usar seis ml em uma bomba de vinte litros. Pô, você vai ter flumizinho aí para até um ano de trabalho. Dependendo do tanto que você planta na sua região. Então, chama lá. Nós bate um papo e faz negócio, pô. No meio da negócio. Pessoal, julha. Está arrastando, hein? Ah, pode. Aqui também é o pessoal, Max. Uma limpadinha. Depois eu corto ela ainda e... Para empacotar. É até bom cortar que já perde um... Tira um pouquinho do peso, né? Aqui o correio. O frete encarece por conta de peso. O frete encarece por conta de peso. O cheiro da salsa te dá uma fome da bexiga. Pelo menos em mim, lá. E eu sou suspeito de falar que eu vivo com fome também. Arrubando. O frete encarece por conta de peso. Prontinho, aqui tá a cebolinha. Lá do Mato Grosso, de Cáceres, aqui, esse é o seu mar, agora vamos amarrar ele com a nossa imbira de roça aqui, amarradinho com a nossa imbira, deixa eu pegar aqui o retinho do pedido, eu vou lá, não cortei aqui porque eu tô sem a faca, mas ó, é aqui ó, é esse pedido que eu vou mandar pro Mato Grosso, opa, tá caindo aqui, mas tá seguro, te convido a seguir nossas redes sociais, arroba o agronócio, tamo no Instagram, tamo no Facebook, tamo aqui ó, na hora, tá certo? Sempre fazendo o melhor e tentando mandar pra você aí o que você precisar e aonde você estiver, tá bom? Procura nós, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, tamo por aqui, nesse solzão da nossa, ufa, ó, vamos lá, colocar numa sacola aqui. Música 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 Música